Ah, vocês estão aí, né? Esqueci de vocês, esqueci não. É um jargão, uma maneira de eu brincar com vocês. Estão tudo bem pra honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus, né? A sua vida está muito difícil, está muita tribulação, muita angústia, muito problema. Você tem orado? Você tem esquecido de orar? Você tem clamado? A sua oração tem poder. Não se esqueça disso, porque tudo que pedires, se creres, recebereis. Em nome do próprio Jesus Cristo nos disse isso, e sua oração tem poder, e você quer mudar de vida? Deus pode mudar, Deus fará a mudança que você precisa na sua vida a partir do momento que você crer e orar e pedir pra Deus pra sua vida mudar. Não fique frustrado, não fique demasiadamente ruim. Antes, adora e verifique o nome do Senhor, teu Deus. Deus pode mudar a sua vida em nome de Jesus. Creia. Ele vai mudar se você crer em nome de Jesus. Comece crendo que Deus pode mudar pra honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.